Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia Manjai Caboclo Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso, meu irmão, minha irmã, caíram aqui de paraquedas, gratidão e te peço uma oportunidade. Já clica aqui embaixo no inscrever-se, na sequência já clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. Sugiro também que você, ao final desse vídeo, faça uma baratona aqui do nosso canal, tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Se fizer sentido para você, já deixa o like na confiança que é muito importante para o nosso trabalho. Aqui, no primeiro comentário fixado e no Mostra Mais, tem todas as nossas redes sociais e formas de contato conosco. Tem o nosso endereço do terreiro, tem os dias de gira, está tudo ali, bonitinho, para você conhecer um pouquinho mais a gente. Ah, e tem nosso Instagram, nosso Facebook, segue a gente lá, muita foto, postei uma foto ontem do nosso altar, está bem bonita. Enfim, a gente posta bastante coisa lá. Enfim, o ano é 2021. O ano é 2021. Tem alguns assuntos na Umbanda que vão... Bom, são importantes a gente vira e mexe e voltar nesse assunto para deixar bem claro, para que ninguém tenha dúvidas com relação a isso. E o assunto hoje é... Quantas entidades podem existir com o nome X, Y, Z? Você já se perguntou isso? Vamos pensar, meu irmão, meu irmão aqui do terreiro que você frequenta, que você é médium, a corrente tem 30 pessoas aproximadamente e destas de repente 3, 4, 5, 10, não sei, não importa, nenhuma, uma, incorporam o caboclo Pena Branca. Como isso é possível? Como é que pode isso acontecer? E, se isso pode acontecer, se 10 médiums dentro de um mesmo terreiro incorporam o caboclo Pena Branca, imagina em toda a Seara Umbandista quantos médiums não incorporam o caboclo Pena Branca. Caboclo Pena Branca é só um exemplo e as suas ramificações. Caboclo Pena Branca, Cacique Pena Branca e por aí vai, né? Caboclo Pena Branca, Caboclo Pena Branca das Matas, Caboclo Pena Branca dos Caminhos e por aí vai. Já se perguntou? Então tá bom, é isso que a gente precisa saber agora. Aí, uma vez que você para e pensa, não, se existem muitas entidades que se apresentam com esse nome, naturalmente, o que acontece? São muitos espíritos que foram evoluindo até ganharem o grau evolutivo de caboclo e aí eles se revestiram com uma... eles abriram mão da sua identidade pessoal em prol do coletivo e entrou no mistério, adquiriu lá os mistérios do Pena Branca. A partir desse momento ele ganha o direito de se identificar com o nome Caboclo Pena Branca. E se, nessa linha, se muitas entidades atuam dessa forma, se muitos espíritos, ao evoluírem, podem adquirir essa roupagem fluídica de Caboclo Pena Branca, concorda comigo que não tem como eu te falar a história do Pena Branca? Ah, me conte a história do Pena Branca, me conte a história do Pena Verde. Ah, eu vi muito pouca coisa sobre o Caboclo Rei das Matas. Então, meu irmão, então, minha irmã, é porque de fato não existe. Talvez a história, talvez um médium tenha tido o benefício da entidade que lhe acompanha, o espírito que lhe acompanha, passar para ele a história deste espírito específico e ele querer compartilhar. Isso não quer dizer que a história deste espírito que se identifica com o nome Pena Branca fala sobre a história de todos os Pena Brancas naturalmente. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? É importante que a gente saiba disso. O que importa para... Ah, e outra coisa, né? É importante a gente falar que cada Pena Branca também, nesse exemplo que a gente está dando, se manifesta usando um ponto riscado diferente. Ah, Renato, meu terreiro não trabalha com ponto riscado, para a gente é relevante. Beleza, tudo bem, não tem para nenhum. Vida que segue. Mas pode reparar, ah, tem um Pena Branca que faz um arco e uma flecha. Um Pena Branca que faz três flechas e uma estrela. Não sei, estou chutando aqui, tá bom? Então, para que eu estou te dando essa baita introdução? Para que você, meu irmão, saiba que, um, não tem como nós sabermos exatamente a história de uma entidade. A história, isso, de um nome de entidade. A Caboclo Pena Verde, a história de Caboclo Pena Verde. Não dá. Respeito quem acha que dá para saber. Mas, no meu fundamento, na minha compreensão, nos meus estudos, não tem como eu saber essa informação. Ah, eu quero saber a história da Caboclo Jussara da Praia. Pergunta para ela. E esse é o segredo. Se você quer saber a história da entidade que te acompanha, pergunta para ela. Se você tiver permissão de saber, ela vai te falar. E aí, entenda que a história que ela te passar é a história dela, somente dela. Não vale para todas as outras entidades. Tá bom? E aí, eu já emendo esse assunto. Então, esclarecido isso, superado esse entendimento, eu entro no segundo momento desse vídeo, que é para falar o quê? Quantas entidades podem se manifestar com o mesmo nome? Quantos espíritos podem absorver aquele nome, ganhar aquele grau e se apresentarem dessa forma? Muitos, inúmeros, incontáveis. Nomes, às vezes, mais desconhecidos. Então, vai passando o tempo, a gente vai vendo menos alguns nomes de entidades. E aqui eu cito. Caboclo Ogum Timbiri, por exemplo. São raríssimos hoje em dia. Eu conheço um médium que se manifesta, que manifesta uma entidade com esse nome. Caboclo Sete Léguas. Eu só conhecia até hoje a entidade que se manifestava na minha avó, mas nenhum outro caboclo com esse nome. Caboclo Sete Encruzilhadas, que me acompanha. E olha que eu já apanhei por causa disso, viu? Olha, porque o ser humano, nós aqui na Terra, a gente quer achar que a gente tem domínio, controle, que a gente pode falar o que o astral pode ou não fazer. A gente tem isso, a gente é meio, a gente acha que a gente pode tudo. E o fato da gente achar que a gente pode tudo só mostra o quanto a gente é pequenininho. Caboclo Baturité, eu conheci duas pessoas que manifestavam. Caboclo Baturité, um é a mãe Joana, que já desencarnou, já deixou esse plano, e outro é a senhora Tia Léguas, que manifesta, Caboclo Baturité. Isso quer dizer que é a mesma entidade? Ah, é a mesma entidade. Claro que não. Acorda, vira adulto, vira homem, vira gente, antes de pensar em falar uma coisa dessa. Não tem sentido isso. A gente respeita, a gente compreende essa informação. Por exemplo, Chico Xavier, antes de desencarnar, como ele já imaginava que iriam surgir diversas psicografias com o nome dele, ele deixou combinado com três pessoas diferentes, três segredos, cada um, e elas não falam entre elas esse segredo. O dia que ele manifestar, vai conter esses três segredos na psicografia dele. Até hoje, isso não aconteceu. Perfeito? Mas, mas, isso não impede, e a gente tem que ter essa grandeza moral de reconhecer, que as entidades, por exemplo, Caboclo Sete Incordilhadas que me acompanha, que é o guia-chefe da nossa casa. Ai, Renato, você fala que é o mesmo Caboclo das Sete Incordilhadas? Jamais. Jamais. Nunca. Em hipótese nenhuma. Primeiro, porque eu não tenho essa arrogância, essa pretensão, e nem nada nesse sentido. Segundo, porque eu respeito a espiritualidade. O chefe, o Caboclo das Sete Incordilhadas, ele, o primeiro, ele se manifestou na nossa propriedade, que está aberta até hoje. Vez ou outra, ele traz alguma mensagem orientação lá, mas a missão dele é muito maior do que essa hoje, do que se manifestar em um médium no dia a dia. É muito mais ampla. E a ele rendo todas as minhas homenagens. Ele tem uma coisa muito importante no astral para fazer. O espírito que se manifesta em mim com esse nome, é só um espírito que tem esse nome. Nada além disso. Então, assim, é importante que nós, médiums, religiosos, é importante que nós, umbandistas, saibamos. Primeira coisa, se você, meu irmão, minha irmã, manifesta uma entidade de algum nome super mega conhecido, pena branca, pena verde, nossa, eu incorporo o Caboclo, o rei das matas. Mas, entenda, isso não faz de você diferente, melhor. Até porque o médium, ele coloca, a entidade coloca no médium a luz que o médium merece. Então, pode ser ali o Caboclo, o cacique, rei da mata, super poderoso, flash power da montanha, que reúne todos os poderes e sabe, tem todas as, reúne todos os poderes dos vingadores, da DC, das pedras, das caixas maternas. Pode ser que ele seja tudo isso. Aliás, nossas entidades, as entidades que não acompanham, são tudo isso. Mas você, na tua arrogância, na tua prepotência de falar que incorpora o fulano, você perde a possibilidade de receber tanta coisa boa dele. Para nós, médiums de Umbanda, é fundamental nós nos revestirmos com a sandália da humildade, com a compreensão de que não importa. Aí chega lá, sei lá, vou dar um outro nome também, o médium Caboclo Flecha Branca, por exemplo, sei lá, estou dando um exemplo. E o médium tem tanto amor no coração, tanta humildade no coração, que esse Flecha Branca chega e consegue, de fato, expor o trabalho dele. E é uma coisa tão maravilhosa. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, para falar o quê? Nós, nós, médiums de Umbanda, nós não temos que ter nenhum tipo de vaidade, arrogância ou prepotência com o nome das entidades que nos amparam. O nome é irrelevante. Tem fundamento, tem explicação, a gente já falou disso, eu posso voltar nisso. Mas não é o nome da entidade que faz você médium, e sim a tua humildade, o teu respeito, o teu amor pelo sagrado, que te faz um bom médium. Nada além disso. Segundo ponto, podem existir diversas entidades que se manifestam com o mesmo nome. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nós não somos detentores de um nome. Não, este nome é meu, aqui não pode... Se qualquer outra pessoa falar que incorpora com uma entidade com esse nome, está mentindo. Se o médium fala isso, ele precisa tanto reaprender a Umbanda. Ele precisa tanto dar uns passos para trás e começar tudo de novo. É triste eu ver isso. É triste. Eu ver que ainda hoje existem pessoas, sacerdotes, que pensam dessa forma triste. É doído. É muito doído. Enfim. Então, tem no teu coração, meu irmão, minha irmã, se você é médium de Umbanda, no teu terreiro, tem lá, já tem três, quatro penas verdes, por exemplo, mas você, a entidade passou o nome para você e ele também chama pena verde, não tenha receio de falar que você manifesta pena verde, porque a entidade, igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Não se preocupa com isso. É super tranquilo. também. Ah, Renato, meu dirigente falou que esse nome é impossível, isso não existe. Calma. Calma no teu coração. Mantenha calma no teu coração. E você, dirigente, não faça isso com o médium seu. Ele não merece isso. Ele precisa de amparo. Ele precisa de suporte. Traz ele para junto de você. Não coloca ele como criminoso. Você está errando. Você está... Para. Para. Calma. Respira, dirigente. Respira, sacerdote. Eu me pergunto, em terreiros, de repente, que o dirigente, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ah, o dirigente é o caboclo ventania, por exemplo. E se tiver autoventania no terreiro? O dirigente vai falar, não pode. Aqui no terreiro não pode. Ventania é só o meu. Não. Meu Deus do céu. Calma. Calma, gente. Nós não temos a posse. Eu brinco que não somos nós que temos as entidades. As entidades que nos têm. É ilusório a gente achar que as entidades só atuam na gente. Vamos tirar isso do nosso coraçãozinho? Não faz bem, não. E a vida tem tanta coisa para a gente se preocupar. Tanta ajuda para a gente dar para as pessoas que precisam. Para a gente perder tempo. Pensando se pode ou não. Ter aquele nome. Se pode ou não ter. Ou ficar supondo coisas. Para. Meu irmão, minha irmã, vamos evoluir. Vamos crescer. É disso que a Umbanda precisa. Enfim, espero ter me feito claro. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não tenha receio na entidade que te acompanha. Dúvidas? Coloca aqui no comentário. Vamos interagir com relação a isso. Eu quero que você, Médio de Umbanda, fique muito tranquilo com relação a isso. Muito mesmo. Muito mesmo com relação a isso. Se tiver dúvida, me chama. Eu vou ter o maior prazer em responder com relação a nome de entidade que ampara e acompanha vocês. Eram esses os meus comentários. Ah, se fizer sentido para você esse vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp do terreiro, desde que o seu dirigente previamente permita que você faça isso. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Eram esses dois. Tchau.